Boa tarde, eu queria uma explicação sobre a criação de camarões da Indonésia. Eu sou de Angola, somos Domingos Varela, tem um sítio que tem um rio que vês aqui atrás e neste mesmo tenho nativos camarões da Indonésia, nós aqui chamamos de Lagostin e queria saber como é que eu faço para recriar, porque eu consigo capturá-los e depois como é que é o processo, porque queria poder capturar, reproduzir e colocar nos tanques artificiais para poder recriar. Aguardo a sua dica, obrigado. Olá Domingos, grande satisfação ter você entre os seguidores e saber que o canal Vaiáqua também é assistido aí na África, do outro lado do Oceano Atlântico. Obrigado pelo envio do vídeo e da pergunta. E aí, será que é possível criar e reproduzir este camarão de água doce, que por sinal é muito bonito, que você tem aí em seu sítio? Fique ligado que te respondo já. Domingos, para lhe dar uma resposta mais precisa, o ideal seria eu saber exatamente qual espécie é. Somente através das fotos que você me enviou, fica difícil cravar o nome da espécie. Mas, usando como chave para identificação este espinho que identifiquei nesta foto, bem como outras características externas, posso garantir a você que se trata de um camarão do gênero Macrobrachium. E isto já é uma boa pista. A minha intuição me diz que, dentro deste gênero, este carinha aí, seja o Macrobrachium volenhovene. Mas, por questão de prudência, prefiro não me comprometer com isto. Sabia que, se for este tal de volenhovene, existem alguns projetos envolvendo o repovoamento desta espécie em alguns rios aí da África, visando o combate da esquistossomose, já que os camarões desta espécie consomem os caramujos que são transmissores desta doença. Uma outra informação interessante relacionada aos camarões do gênero Macrobrachium é que eles estão presentes em vários continentes do mundo. E há mais de 200 espécies catalogadas. Do continente asiático, por exemplo, temos o representante mais conhecido mundo afora, que é o Macrobrachium rosenberg. Com pacote tecnológico de reprodução em laboratório já definido, é, dentre as espécies de água doce, o camarão mais cultivado no mundo. Na América Latina, temos vários representantes deste gênero. Um deles é o Macrobrachium carcinus, que por sinal, muito parecido com a espécie que você tem aí. Um camarão de sabor único e muito apreciado aqui no Brasil. Já tivemos algum êxito na reprodução desta espécie em laboratório. Porém, em escala comercial, ainda não está dominada. E agora sim, sendo mais objetivo na resposta, tem uma notícia boa e uma ruim para você. A notícia boa é que, sendo um camarão do gênero Macrobrachium, podemos afirmar que a fisiologia reprodutiva já é conhecida. E que também já existe um pacote tecnológico mínimo para a reprodução em laboratório. A notícia ruim é que, por se tratar de animais ainda não domesticados, o comportamento deles em condições laboratoriais ainda é desconhecido. Portanto, não se trata de replicar as técnicas já existentes para a espécie que você tem aí. Mas, ao menos, já temos um começo bem começado. Quanto a sua outra dúvida, que seria a possibilidade de capturar alguns animais na natureza e criá-los em seus viveiros, eu diria que esta é uma estratégia não recomendada. Nem sempre a disponibilidade de camarões no ambiente natural é constante. E isso implicaria em inconstância na sua produção. Por outro lado, pensando em observar o comportamento da espécie em condições artificiais, como no caso dos seus viveiros, aí sim seria algo recomendável. Porém, em pequenas escalas, sem pensar em transformar isso em um negócio comercial. Até porque, se os resultados observados aí nos viveiros não forem satisfatórios, nem faz sentido tentar reproduzi-lo em laboratório. Agora, tenho algumas dicas importantes para você. A dica número 1 é que apesar de eles serem de água doce, as larvinhas quando nascem precisam de água salobra. Portanto, não tenha expectativa que eles irão reproduzir nos seus viveiros. A dica número 2 é que as fêmeas fazem a incubação dos ovos em seu ventre, em uma estrutura chamada de pleiópodos. São estas fêmeas ovígeras que você deve levar para o laboratório e deixá-las em água doce até o nascimento das larvinhas. Em seguida, estas larvas devem ser transferidas para uma água salobra. Mas, não pode ser uma água salinizada com sal de cozinha, e sim a água do mar diluída com água doce na salinidade 10. Dica número 3 Você irá observar que as larvinhas nadam de cabeça para baixo. Depois que passarem a nadar na posição horizontal, que demora em torno de 20 dias, é porque elas já se transformaram em pós-larvas, e aí já podem ser transferidas para a água doce. Dica número 4 Todos os camarões de água doce são territorialistas. Portanto, não recomendo colocar mais que 10 camarões por metro quadrado. Por fim, a última dica Caso queira tentar a reprodução deste camarão que você tem aí, sugiro consultar este livro, o qual traz dicas práticas de como reproduzir camarão de água doce em laboratório. Não mais, obrigado pelo envio da pergunta, espero que a minha resposta tenha lhe ajudado aí, e fico à disposição para outros esclarecimentos. E não esqueça de curtir este vídeo e deixar a sua opinião lá nos comentários. Um forte abraço, até a próxima! Tchau! Tchau!